Nobilíssimos causídicos brasileiros, causídicas advogados em geral, eu vou lhes trazer hoje, nesse vídeo, algo que está, digamos, me arrepiando no que se concerne a prática previdenciária jurídica no nosso estado cearense, mas provavelmente tem se alastrado, eu creio, em todo o país. Eu não sei se você é um novo advogado ou um advogado novo, como queres, se já trabalha já há muito tempo na tribuna com causas previdenciárias, eu só sei que quando eu comecei a labutar no ramo previdenciário aqui, em Juazeiro do Norte, quando a Justiça Federal ainda era física, inclusive nos primórdios de nossa Justiça Federal, na subsessão aqui de Juazeiro do Norte, as causas que hoje nós chamamos de auxílio-doença previdenciária e aposentadoria previdenciária, que hoje nós chamamos com a emenda constitucional 103 barra 2019, chamamos de, mudou a nomenclatura, como vocês sabem, o benefício agora é chamado de, o auxílio-doença de benefício por incapacidade temporária e aposentadoria por invalidez, chamado de benefício por incapacidade definitiva, permanente ou definitiva. Então, esses benefícios que são concedidos pela Previdência Social, para o agricultor principalmente, é condício sine qua non, para a concessão desses benefícios, que o segurado comprove duas coisas, está segurado na Previdência Social, como trabalhador rural, e constatar que existe uma doença incapacitante, ou seja, transitória ou permanente. No caso de uma doença transitória, a pessoa recebe o chamado auxílio-doença, que hoje é o chamado benefício por incapacidade temporária. Ou então, se ficar constatado em laudo pericial, feito por perito de confiança do juiz, como costumeiramente se faz, essa pessoa, ela, em caso de incapacidade permanente, essa pessoa é colocada na inatividade e é concedida uma aposentadoria por invalidez. Mas, naquele tempo, de 2008 para cá, muita coisa se mudou. Muita coisa mudou com o português mais adequado, quando o pronome é a frase ao contexto, muita coisa mudou nesse sentido. Hoje, nós estamos, tristemente, lidando com questões que antigamente era concedido uma aposentadoria por invalidez, quando dificilmente era concedido um auxílio-doença. O chamado câncer de pele, que são os melanomas. Como vocês sabem, o agricultor é uma pessoa que se expõe diuturnamente à insolação ultravioleta. Por mais que se proteja, essas pessoas, às vezes, acabam com, não sei se por predisposição genética ou por falta de cuidado, a câncer de pele. Então, isso é fatal para quem labuta na agricultura familiar, exposto ao sol escaldante nordestino, ou acho que de todo o Brasil, já que somos um país tropical, cuja insolação é incidente o ano inteiro. Então, nós estamos diante de uma questão extremamente complexa, peculiar. A gente está levando os clientes para concessão de aposentadoria ou de auxílio-doença. Esses benefícios são indeferidos no ramo, na instância administrativa, no INSS, na autarquia. E quando recorremos à justiça, de praxe, o juiz manda para uma perícia, que é feito por, geralmente, um dermatologista, e constatado o câncer de pele, essas pessoas não estão conseguindo o benefício. Há uma leves de profissionais do ramo dermatológico, médicos, que são peritos do juiz, que eu acho que alguém falou alguma coisa nos ouvidos dessas pessoas para que não conceda esses benefícios. Não conceda por quê? Tudo bem que é o juiz que concede o benefício através da sentença judicial. Porém, se o perito médico não constatar a incapacidade dessa pessoa durante a perícia judicial, os juízes jamais concederão o benefício. Por quê? O juiz entende de direito, de lei, quando entende, né? Que tem alguns que não sabem de nada. É só copiar e colar a sentença. Aí, o que é que acontece? Não concede o benefício quando o laudo pericial diz que a pessoa está com câncer de pele, está com uma doença, porém, não existe incapacidade. Então, existem muitos peritos fazendo isso nos nossos laudos periciais, nossos clientes, o que é uma aberração. Como é que uma pessoa está com câncer de pele? É constatado em documento médico e depois, feito uma perícia por um perito de confiança do juiz, que geralmente é um médico dermatologista, e ele geralmente, no seu preâmbulo do seu laudo pericial, ele consegue observar a doença em atividade. Diz que a doença existe, só que não há incapacidade, porque o tratamento tem cura. Rapaz, isso é uma coisa que deixa a gente enfurecido, porque a pessoa que tem um câncer de pele, é geralmente por a insolação ultravioleta, os raios ultravioletas. Então, essa pessoa jamais poderá trabalhar na agricultura exposta ao sol. E se há um tratamento, como os médicos estão dizendo, é preciso que ele estabeleça por quanto tempo esse tratamento vai durar, para que a pessoa possa receber um benefício por incapacidade temporária. Mas não é isso que está ocorrendo. Antigamente, esses processos com as pessoas com esse tipo de doença, era concedido imediatamente à aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença. Mas hoje, eu acho que ligações de Brasília para as subsessões federais, porque outra explicação eu não encontro, e nas minhas brigas constantes com juízes e técnicos de justiça federal, e nas turmas recursais aqui no nosso estado do Ceará, e na turma nacional também em Brasília, a gente sabe em Recife, a gente sabe que isso, ou acho que houve algumas ligações telefônicas do pessoal dando pressão de Brasília para esses médicos, ameaçando talvez, para não conceder o benefício, porque não se justifica uma pessoa com um câncer de pele não poder receber um benefício, já dizendo-se no laudo que a pessoa está capaz. Se a pessoa tem um câncer de pele, ela não trabalha nos frios escritórios, como os advogados, médicos e outros profissionais e empresários, ela trabalha exposta ao sol. E esse câncer é geralmente causado por a alta infiltração de luz ultravioleta, portanto essa pessoa jamais poderá labutar na agricultura, e se puder, ela tem que passar um período longo fazendo um tratamento médico, e as pessoas precisam estar recebendo um benefício, mesmo de forma transitória, durante esse período em que está fazendo o tratamento, porque quem tem um melanoma, um câncer de pele, jamais poderá se expor à luz solar. Portanto, são essas questões que a gente pode estar reclamando aqui nas redes sociais, porque brigando com o juiz já não está mais adiantando, porque eles dizem que não pode ir de encontro a um laudo pericial. E existe uma legislação, e na verdade uma grande jurisprudência em todo o Brasil, em nossos egrégios e tribunais, que diz que o juiz não está destrito ao laudo pericial, desde que por outra forma ele consiga constatar a incapacidade. Mas cadê a coragem do juiz X? Os grandes juízes têm coragem, mas o juiz X não, principalmente esses recém-passados em concurso, que têm medo dos tribunais, sei lá, de corrigedoria, eles não vão de encontro ao laudo pericial, mesmo com toda a documentação probante no processo, comprovando a incapacidade da doença com câncer de pele. Mas aí o laudo diz que existe o câncer de pele, o laudo pericial afirma isso, mas lá na frente, nos outros quesitos, ele diz que essa doença não está incapacitando o trabalhador de labutar na agricultura. Portanto, com isso o juiz diz, não, eu vou indeferir a sentença, eu vou julgar improcedente, porque o laudo pericial constatou que a incapacidade não existe. Ora, o juiz, um juiz federal faz uma prova complexa para estar debaixo de ordem médica dos profissionais que assim procedem e dos tribunais que lhe dão pressão, eu acho isso uma aberração, uma falta de coragem e de um conhecimento jurídico, porque os juízes jamais poderão obedecer um laudo pericial se ele puder constatar que por outros meios a pessoa está incapacitada. Portanto, são esses os meus reclames do momento e já informando a nova classe jurídica, a advocatícia que está chegando agora nas demandas, que nós mais velhos já estamos cansados, e vocês vão deparar com esses problemas dia e outurnamente. Então, é preciso que vocês tenham o braço forte e a palavra e o conhecimento jurídico para brigar com esse juiz, embora a gente saiba que, lógico, é uma briga intelectual, jurídica e intelectual, não é briga de tapa não, viu? É lógico que isso não vai mudar muita coisa, mas é preciso que a gente comece a reclamar. Eu mesmo estou levando meus casos tudo para o tribunal em Brasília, para o Supremo, pré-questionando matéria constitucional para ver se entra, porque a jurisprudência diz que não pode discutir matéria de fato, probatório, em tribunais egrégios, como vocês sabem. Me parece que a súmula 42 ou é 46, não me falha a memória. Então, com isso, os nossos recursos não é aceito no tribunal, mas nós estamos tentando aí emplacar alguma coisa desse tipo para levarmos um miste da justiça ao povo brasileiro que está incapaz de labutar e, mesmo assim, tem uma sentença judicial julgada improcedente, com base nesses laudos periciais feitos de forma aleatória e sem conhecimento da medicina e um juiz com pouco conhecimento jurídico obedecendo esses laudos que, cá para mim, precisa de uma explicação mais coerente. Muito obrigado e espero que vocês tenham todos compreendido. Valeu, galera! E aí Tchau! Tchau! Tchau!